Abertura Abertura Eu posso falar que fui roubado E levaram os brincos dela Genial É, que ideia ótima Só um minutinho Alô? Gigi, minha amiga Quanto tempo Só um instantinho Que a Karina quer falar com você Eu? Eu não, foi você que perdeu os brincos Não eu Então, amiga Des... O... 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 O sinal Tá péssimo Acho que a linha vai cair Você tá frito